Já reparou que tem de árvore florida na cidade, o cinza dos prédios dá lugar ao colorido na paisagem, mas olha, isso não é por causa da primavera não, viu? A falta d'água causa estresse hídrico nas plantas e por isso elas florescem, principalmente o IP rosa. Que coloriu a rua onde está a repórter Adriana Simino agora. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Tudo bem, Aldo. Uma boa tarde pra você, boa tarde a todos. A gente fala da rua Doutor Avelino Chaves, que fica bem pertinho da CEA GESP aqui na Zona Oeste de São Paulo. E por aqui tem um tapete cor-de-rosa das flores que caem exatamente de um IP rosa. Essa não é uma árvore típica da Mata Atlântica, ela veio pra São Paulo, na verdade, há cerca de 30 anos, justamente por causa do potencial ornamental e está espalhada por diversos cantos da cidade. Além aqui da Zona Oeste, ela está presente na Avenida 23 de Maio e também no Parque Ibirapuera. Quem vai explicar pra gente o porquê dessas flores a mais, mesmo estando na primavera, que é uma época florida, claro, mas, enfim, temos mais flores do que nunca, é o Ricardo Cardin, que é ambientalista. O que tem a ver o tempo seco com as flores? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Bem, o que acontece é que a gente teve um verão muito seco, muito quente nesse ano, um verão atípico, e os IPs meio que se estressaram com essa falta de água, com esse calor, e acabaram soltando mais flores, até numa tentativa de lançar mais sementes no futuro e tentar sobreviver a condições tão difíceis. Bom, vamos relembrar, então, não é só pra embelezar os olhos que elas estão por aí, né? Quais são os benefícios das árvores em uma cidade como São Paulo? Bem, hoje as árvores são realmente fundamentais em uma cidade artificial como São Paulo, que parece mais, que pareceria um deserto se não fossem elas, né? Elas ajudam a filtrar o ar, eliminar poeiras, diminuir barulhos. Uma árvore segura até 70% da água da chuva na sua copa, o que diminui enchentes. E bairros que têm árvores, a ciência mostra que tem até 14 graus a menos de temperatura do que um bairro realmente estéreo, árido, né? Legal, obrigada pelas suas informações, Ricardo. Então, vamos cuidar muito bem das nossas árvores e aproveitar esses espetáculos da natureza, né, Aldo? Com esse trânsito louco e com a correria do dia a dia, as árvores e as flores fazem muito bem pra nossa vista. Pois é, Adriana, já pensou se toda vez que a gente ficasse estressado, a gente ficasse, produzisse coisas bonitas assim, a vida seria melhor, né? Tchau, Adriana, obrigado. Seria muito bom. É isso aí. Olha, a gente volta...